Oi, tudo bem? Tudo. Você vai demorar aí, ó. Tem mais quatro vídeos pra falar aí. O quê? É. O que é o cara antigo? O que é ele, meu? Ó, eu quero usar, cara. Põe um pouquinho. Tá, pai. Eu tenho telefone por aí. Olha o de áudio, me fala aqui. Procura. Ah, procura agora. Esse aqui tá usando. Pode conversar, dá uma vontade. Vem. Ah, eu tô antigo. Ah, porque não tá vindo. Quero ligar, vocês deixaram. Mas é um... Ah, essa é. Ai, 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 ai. É boa, é boa. Só conversar um minutinho aí. O que você tá falando eu sei. Eu tô perguntando se você vai demorar. Rapidinho. Rapidinho? É, não vem. Só conversar bem rápido, hein, que eu tô com pressa. Então. Ô. Ô, ô, já demorou, cara. Peraí. 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 Já demorou. Peraí, eu tô falando aqui rapidinho, eu tô marcando o encontro, mano. Tá? Tá bom. Tudo bem. Você já marcou o encontro, viu? Será que é o encontro que você vai ter? Você vai ver o encontro. Você vai ter o encontro com os anjos lá no céu. É, tem sempre um baluco. Pode ser que eu aconteça aí, seu vindo. Você vai ver igual agora, ó. Ó aí. Ó aí, ó. Ó aí. É, 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 é. Ó aí. Peraí, tô dando um senso. Ah, vai. Tanto bem. Fala aí, filho de vontade. Faz a ligação pra Jesus aí, viu? Liga pra Jesus. Fala com a irmã que nem vai na festa. Aí, ó. Fala com Jesus, bandido. Fala com Jesus. Ah, então é o que foi apropelado. Mô, seu cara, pra onde vai seu anjo, hein? Pra Piedra. Piedra? Deixa eu ver. Ah, é. Pô, justo onde eu vou. Você tá muito tempo aqui? Ainda tá meia hora. Meia hora? Será que demora? Sabe cheio? Sabe cheio. Puxa, vindo, rapaz. Você tem uma, né? Porque aí sempre sei assim. Sempre pro cunho. Então, quando vai te assistir? Tô meia hora aqui, meu colega. Ó, ó, ó. Mas é a filha do seu primeiro, hein? A carinha, não? Aonde eu cheio do seu primeiro? É, mas tô meia hora aqui, pô. Olha a sua. Dá pra lá, ué. Ô, pessoal, tem algum problema ser o primeiro da filha? Claro. Olha a sua, cara. Eu também quero essa, cara. Eu tô muito conflito aqui, meu amigo. Eu não te conheço, meu. Eu não te conheço, tá bom? Você não quer deixar o seu primeiro, não? Eu não te conheço, não, é? Tá lá, filha, filha. Você não quer deixar o seu primeiro, né? Pô, não. Dá o seu primeiro. Tudo bem. Tá bom? Você não quer deixar, né? Não tem nada, não. Vocês vão pra Piedra, não vão? Vou. Vocês vão pra Piedra lá no céu. Falhando. Falhou o isqueiro, falhou. Feijão pra Piedra lá no céu. Ai, 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 ai. Ai, ai. Obrigado.